A Câmara Municipal de Araraquara 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 Para a abertura desta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara Com a palavra o presidente do Legislativo, vereador Elia Chediek Boa noite a todos, sejam bem-vindos Quero acima de tudo agradecer a Deus por essa solenidade Agradecer a presença de vocês Agradecer ao padre Nicolau Por ter aceitado essa lembrança de Araraquara Cidadão araraquarense Mais do que merecido E sob a proteção de Deus Declaro aberta esta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara Para a outorga do título de cidadão araraquarense Ao padre Nicolau Sanita Neto Convido a todos para ficar em pé Em atitude de respeito Vamos a execução do hino nacional brasileiro E depois a execução do hino de Araraquara Com a condução do subtenente custódio Nós teremos a entrada das bandeiras E na sequência os hinos Música 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 Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgitos Brilhou no céu da pátria desse escante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatra, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo E amor e amor e amor e esperança E a amor e esperança a terra desce Se em teu famoso céu e sonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as velha, ó pátria do colôsse E o teu futuro espelha Essa compreensão, terra adorada Entre outras mudas do Brasil Ó pátria amada Dos filhos desse sol É esbola longe de ti Pátria amada, Brasil É as velha, ó pátria amada, Brasil É as velhas, ó pátria amada, Brasil Deitado eternamente, bem-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus visões, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, não tem o seio, mais amores Com a pátria, mãe, violenta, salve e salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Nas cegas da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Vamos agora a execução do hino da cidade de Araraquara Araraquara do Nascente Trio uma lenta e uma poesia Nesse atopim que a lenta certa Surgiu o sol ali morando o dia Vendo por bandeira lenta Aqui chegou Pedro José Neto Sonhando em teu azul atenta Solita o santo, seu primeiro tempo Ararafada e solanada O sol é teu coração As tuas tardes são moradas És teu querido nova Ararafada, terra amada Ararafada e quando crê Tuas tardes morada Ararafada e nasceito No dia de ano que foi dado a ti Quando eu vejo o Natal Onde pisaram pratos bandeirantes Eu canto as maravilhas tuas Regalado eterno nesses meus gigantes Ararafada e solanada O sol é meu coração As tuas tardes são moradas És meu coração És teu querido nova Ararafada, terra amada O sol é meu coração O sol é meu coração Ararafada, terra amada E reposante o teu arredor Creio no teu bravo povo Tua amanhã Tua amanhã E na tua glória Teus jovens seguirão confiantes Como os gigantes Dessa tua história Ararafada e solanada O sol é meu coração As tuas tardes são moradas És teu querido nova Ararafada e solanada O sol é meu coração As tuas tardes são moradas És teu querido nova Para o sol é meu coração As tuas tardes são moradas É meu coração E a minha espécie À battery Deus teu querido nova Amém. Podem sentar-se, mais uma vez um agradecimento ao subtenente custódio, aos atiradores do tiro de guerra 02002 de Araraquara. Vamos agora a exibição de um vídeo com a história de vida do homenageado. Paulo Nicolau Sanitá Neto nasceu no distrito de Itapinas, em Itápolis, em 1956. Ainda muito criança, com cinco anos, foi com a família para a cidade de Rondon, no Paraná. Ali começou a estudar e também a trabalhar. E não foi nada fácil, trabalhava na roça, na lavoura de café. Com 17 anos, voltou para Tapinas e foi boia fria por dois anos. Eram tempos difíceis, mas sua fé era grande demais para reclamar. Até 1980, ajudou a cuidar do sítio do avô. Depois disso, em Itápolis, trabalhou em uma gráfica e terminou os estudos, se formando como contador e no magistério. Porém, Deus tinha planos maiores para aquele jovem, divulgar a sua palavra. Em 1985, entrou no seminário diocesano de São Carlos, onde cursou filosofia. Teologia, cursou na PUC de Campinas. E em dezembro de 1991, chegou lá. Foi ordenado padre em sua terra, Tapinas, pelas mãos de Dom Constantino Amistalden. De lá, foi para a paróquia de São José, em Itajobi, como padre auxiliar. Em seguida, padre auxiliar na paróquia do Divino Espírito Santo, em Itápolis. Padre Nicolau, você se lembra quando você chegou no convento em Itápolis, na igreja? Eu estava lá, recém-chegado de Roma. E o time me chamava de romano. E você com o Ednir, você me ajudava nas missas de manhã. Você lembra que à noite, às vezes, eu ia para as capelas rurais, mais de 50? E eu não estava acostumado com muita terra, não era gente de asfalto. E você me orientava para ir nas capelas, nas chuvas. E sorveteiro ia junto também, vendia sorvete. A gente ia cantando, rezando, brincando, dirigindo a Rural Willys, do Ednir, não é? Ou se não, a Variant, que todo mundo chamava de Frederica. Então, a Rural era a Olália. Você foi um companheiro, foi um amigo e foi um irmão. Eu também quero deixar um beijo no seu coração, Nicolau, através da sua mãe. Que você acompanhou sua mãe na hemodiálise. Três vezes por semana, você saia de Araraquara, como filho bom e fiel, para cuidar da sua mãe. Trazia para Araraquara de Itápolis e Araraquara. Que ela, junto de Deus, também se alegre e te abençoe esse dia, nesta hora. Até logo, se Deus quiser. Eu acho que ele merece esse título, porque é uma pessoa que é dedicada ao povo de Deus. Sempre trabalhando, sempre se dedicando, vários anos aqui em Araraquara. E a gente que conhece o padre Nicolau. Morei com o padre Nicolau no seminário menor, na filosofia. Morei com o padre Nicolau na teologia, em Campinas. E quando eu vim para ser padre aqui em Araraquara, há 20 anos atrás, o padre Nicolau estava aqui na paróquia de São Geraldo. E foi o padre Nicolau que me acolheu aqui em Araraquara. Porque a paróquia São Sebastião, onde fui o primeiro paróquio lá, ela não tinha casa paroquial. Então o padre Nicolau me acolheu em São Geraldo. E sempre uma pessoa muito gentil, uma pessoa que é muita amiga, uma pessoa que tem um carinho muito grande, uma pessoa sempre dedicada, amigo dos padres. Então é muito importante esse título coroar, esse trabalho de tanta dedicação ao povo de Deus aqui em Araraquara. Então eu quero a você, Nicolau, desejar muita saúde, muitas felicidades, que Deus te abençoe. Então a você, padre Nicolau, parabéns, cidadão araraquarense. Nós nos conhecemos na década de 90, quando eu entrei no seminário, ele já estava. Ajudei na sua ordenação presbiteral e a partir de então começamos uma amizade. E é muito bom, padre Nicolau, ser seu amigo. E tenho certeza de que diante dos desafios, diante de tudo aquilo que a nossa vida presbiteral acaba tantas e tantas vezes imprimindo, esta amizade, esta troca de experiência, esta comunhão existente entre nós, nos faz enriquecer. O Senhor me enriquece, eu devo enriquecê-lo, mas o mais importante é que esta amizade nos faz construir este sonho que nós condividimos, que é do sacerdócio. Então, que hoje esta homenagem, esta justa homenagem, possa fazê-lo ver que vale a pena. Vale a pena todos os desafios que enfrentamos, vale a pena todos os desafios que o Senhor enfrenta. De forma que é olhar para frente, no horizonte, ver que aquela esperança que um dia, lá nos áureos tempos da sua juventude, você idealizou, ainda está presente e vai estar presente sempre na sua vida. Parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você sempre olhe, que o Senhor sempre olhe para a frente e veja que, como tudo passa, verdadeiramente, somente aquele sonho é o que fica. O sonho do amor, da verdade, da doação que o Senhor tanto nutre no seu dia a dia. Parabéns, Deus abençoe. O tempo passou e em 1995 veio para Araraquara, mais precisamente para a paróquia de São Geraldo, onde trabalhou por oito anos. Com muita disposição, fez uma verdadeira revolução, realizando muitas obras, reformas externa e interna da igreja, apoiou as pastorais sociais e fundou a Sociedade de São Vicente de Paula. Em 2003, voltou para a região de Itápolis e, após dois anos, assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Vale do Sol, novamente em Araraquara. Padre Nicolau Sanitá não mede esforços para ajudar aqueles que precisam e, a seu pedido, foi designado padre auxiliar da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. Padre Nicolau, hoje é um dia muito especial na sua vida e estou feliz por esse dia. Pois sei que amo a nossa querida Araraquara e venho aqui dar o meu depoimento sobre o Senhor. O que poderia dizer é que, ao longo dos anos de convivência em nossa paróquia, fomos adquirindo uma grande amizade. Não só eu, mas todos os paroquianos. Temos um grande carinho pelo Senhor, pois está sempre pronto a nos atender, seja para uma confissão, para uma simples conversa, uma palavra de conforto. Admiro a sua humildade, o seu conhecimento religioso, o qual, em suas homilias, nos evangeliza. Portanto, cito uma pequena frase do nosso amado Papa Francisco. Evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de Deus. Padre Nicolau, a vocação sacerdotal é um dom de Deus para a igreja e para o mundo. Parabéns por hoje estar recebendo o título de cidadão aranaquarense. O Senhor merece. Um grande abraço. Nós da Capela Sagrada do Coração de Jesus reconhecemos como justa essa homenagem que o Senhor recebe hoje, o Padre Nicolau, que, ao longo dos anos, nós aprendemos a querê-lo bem, por uma característica especial que o Senhor tem, a humildade. O Senhor é gente da gente, gente como a gente, é um Padre que nós não temos receio de nos aproximarmos, pedimos conselhos. Então, é do fundo do coração, do coração de Jesus, nessa Capela que todos os domingos o Senhor celebra a Missa, trazendo para nós a presença de Jesus na Eucaristia, nos santificando, que nós reconhecemos justa essa homenagem. O Senhor deveria receber não só o título de cidadão aranaquarense, mas de cidadão do mundo, porque o Padre é esse homem tirado no meio do povo, consagrado por Deus, devolvido ao povo para santificar o povo. E todos os padres, inclusive o Senhor e o Padre Nicolau, deveriam receber o título de cidadão mundial, porque é onde o Padre está, está santificando as pessoas. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua amizade, obrigado pelas piadas, todas essas situações e esses ensinamentos, edificam esse povo que aprendeu a te amar, o Sagrado Coração de Jesus. Com idas e vindas, vive há mais de 18 anos em Araraquara, e em dezembro, completa o Jubileu de Prata Sacerdotal. Frase do Padre Nicolau, sou filho de nascimento de Itápolis, mas Araraquara é a terra, cidade do coração, que escolhi para viver, trabalhar e permanecer até a morte. Vida longa ao nosso novo cidadão araraquarense. Registro recebimento de mensagens de pessoas que não puderam comparecer, mas enviaram felicitações ao homenageado, o Padre Nicolau, e também parabenização ao vereador Elia Chediek, autor da indicação desta homenagem. Vice-prefeito de Araraquara, Antônio Clóvis Pinto Ferraz, o coca, também da vereadora da Câmara Municipal de Araraquara, Juliana Damos. Com a palavra, vereador Elia Chediek, presidente da Câmara Municipal de Araraquara, e autor da indicação desta homenagem. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero fazer uma saudação ao nosso amigo Geraldo Hilário da Silva, filho, secretário da Cultura, que representa o nosso prefeito Marcelo Barbieri nessa solenidade. Padre Nelson, paroco da paróquia aqui de Nossa Senhora Aparecida, que nos recebe de braços abertos, como sempre. O padre Beltrano, reitor do Seminário de São Carlos, o cônigo Bife, da nossa paróquia de Santo Antônio, o cônigo Edmir, de Itápolis, e o padre Léo, também de Itápolis, o padre Sérgio de Jaú, o padre Oswaldo, da nossa paróquia aqui de São Sebastião, o padre Romeu de Itapuí, o diácono Márcio Santos e o padre Nicolau Sanitá Neto, nosso homenageado. São nove padres e um diácono. Essa festa está bastante ungida. Ontem nós festejamos o Espírito Santo e com certeza ele está aqui presente nessa noite. Senhoras e senhores, é realmente uma noite especial em que tenho o prazer de poder homenagear em nome da Câmara Municipal um grande amigo, o padre Nicolau Sanitá Neto, uma das pessoas mais queridas que eu conheço. O padre Nicolau conhece as dificuldades dos mais humildes, daqueles que lutam de sol a sol para alimentar com dignidade a sua família. Menino ainda, todas as manhãs, ia para a roça, lutar pelo pão de cada dia. Mas nunca se deixou dobrar, nem pelo cansaço e muito menos pelo desânimo. Após conseguir estudar, sentiu o chamado de Deus e foi impossível não atender. quando foi ordenado o padre, traçou novos objetivos, novas metas, onde quer que estivesse, pois sempre acreditou que as causas sociais tinham que receber uma atenção especial. me lembro quando o padre Nicolau me procurou para que pudéssemos dedicar a praça da igreja de São Geraldo ao cônigo Armando Antônio Salgado, que foi o párago ali por 26 anos e meio. E nos prontificamos a ajudar nos trâmites legais. Minha admiração por ele cresceu ainda mais por esse gesto. Eu sei o quanto ele gosta de Araraquara e de todos os frequentadores das paróquias que passaram. Está sempre disposto a trabalhar, a fazer, a ajudar. É ativo e contagia com sua fé e alegria todos aqueles que estão ao seu lado. Conversando com os paroquianos, nós percebemos o quanto o padre Nicolau é querido e admirado por todos. Repito, isso tudo ele faz por ter um carinho muito grande pelas pessoas e pela nossa cidade de Araraquara. A Câmara Municipal não poderia se furtar em reconhecer toda essa dedicação. A partir de agora, o senhor pode dizer de peito aberto que é filho de Araraquara. Parabéns, padre Nicolau Sanita Neto. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Com a palavra agora, representando o prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri, o secretário municipal da cultura, Geraldo Hilário da Silva Filho. Boa noite a todos. Eu saúdo inicialmente o padre Nicolau Sanita Neto, grande homenageado desta noite. Saúdo também o vereador, presidente da Câmara Municipal de Araraquara, Elias Chediek, nosso grande amigo também. E na pessoa do padre Nelson, saúdo a todos os padres aqui presentes e ao diácono Márcio também. Boa noite, senhoras e senhores. Uma satisfação muito grande estar nesta noite representando o prefeito Marcelo Barbieri, que inclusive deixou um grande abraço para o padre Nelson, para o padre Nicolau, agradecendo o convite, tendo também uma outra agenda. Infelizmente, talvez ainda chegue a tempo de participar desta noite festiva. O vereador, o vereador Chediek está muito feliz dizendo para a gente dessa homenagem que está fazendo nesta noite. Uma feliz, uma felicíssima indicação da, do título de cidadão Oranacuarense é o padre Nicolau. Conversando hoje à tarde também com o secretário de governo, Aloysio Brás, o BOE, que também está numa reunião dizendo que talvez vai fazer a força de chegar e trazer um abraço para o senhor também, disse-nos também da satisfação. Enfim, a gente conversando com as pessoas, eu estava chegando, fiquei ali à porta e observei a maneira que as pessoas chegaram, foram cumprimentando o padre Nicolau, os olhares sinceros, os abraços sinceros, todos os padres chegando, os amigos chegando e ele muito tranquilo ali na paz de Deus que a gente tem certeza nesta casa reina, inclusive como o vereador Chediek disse ontem Pentecostes com certeza ele está aqui mesmo. Espírito Santo reina aqui. assistindo ali o vídeo a gente viu várias palavras ali dedicação que por si só já define o que quer dizer trabalho por si só define o que quer dizer dificuldades luta esperança fé todas essas palavras a gente ouviu nesses vídeos e eu fiquei prestando atenção como a vida da gente é boa como a gente é abençoado por Deus nessa noite a gente incluiria mais duas palavras aí agradecimento de todas essas bênçãos e uma palavra importantíssima também que é o reconhecimento reconhecimento de nós aqui seres que estamos na terra com as bênçãos de Deus e poder trazer esse abraço muito fraternal para o Senhor nesta noite título de cidadão araraquarense mais um irmão araraquarense que nos deixa muito feliz eu agradeço a oportunidade de estar com todos vocês muito obrigado padre Nicolau por todo esse trabalho que o Senhor tem feito Xediek nos disse estamos ouvindo humildade trabalho perseverança muito bonito a gente ouvir isso e ficar contente nós ficamos muito contentes e felizes mais uma vez repito de estar com vocês parabéns nosso querido irmão padre Nicolau muito obrigado que Deus os abençoe a todos muito obrigado leitura do decreto legislativo número 951 que confere ao padre Nicolau Sanitar Neto o título de cidadão araraquarense Câmara Municipal de Araraquara Estado de São Paulo decreto legislativo número 951 de 19 de janeiro de 2016 autor vereador e presidente Elias Xediek o presidente deste legislativo usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 32 do regimento interno e de acordo com o que aprovou o plenário em sessão de 19 de janeiro de 2016 promulga o seguinte decreto legislativo artigo 1º fica conferida a honraria cidadão araraquarense ao padre Nicolau Sanitar Neto em cumprimento a este decreto legislativo número 951 será conferido agora ao padre Nicolau Sanitar Neto o título de cidadão araraquarense a homenagem será entregue pelo presidente da câmara municipal de araraquara vereador Elia Xediek e pelo representante do prefeito de araraquara Marcelo Barbieri o secretário da cultura Geraldo Hilário da Silva filho pedindo também para que o padre Nelson da paróquia de Nossa Senhora Aparecida acompanhe esta entrega Aplausos Oferecemos a palavra ao agora cidadão araraquarense Padre Nicolau Sanità Neto Boa noite a todos Vou deter aquilo que eu escrevi Embora aqui na apresentação e nas palavras já eu percebi que tinha um grande conhecimento da minha história Já disseram alguns pontos que eu vou dizer Agradeço a Deus por ter me chamado a vida e ao ministério presbiteral Se não fosse isso, hoje eu não estaria aqui A Nossa Senhora, Mãe da Igreja Das ocações, porque ela estava presente ao nascer da igreja E sempre junto dos apóstolos Quero partilhar com vocês um pouquinho da minha vida A história por onde eu passei Nasci em 1956 no bairro do Bebedouro No distrito de Itapinas Município de Itápolis Logo Itapolitano Em 1961, com apenas 5 anos Mudamos para o norte do Paraná Moramos nos municípios de Rondão Tamboara e Paraíso do Norte Onde vivi a infância e a adolescência Fiz o primário E onde aprendi a trabalhar Sendo um pouco paranaense Bebendo daquela boa cultura Com muito orgulho Em agosto de 1973 Voltamos a morar em Tapinas Município de Itápolis Agora com os meus 17 anos Quando comecei a participar da igreja com frequência E trabalhando na roça de Boia Fria Em fevereiro de 1980 Fui morar em Itápolis Quando tive meu primeiro serviço urbano Em uma gráfica Arrumada Arrumado pelo cônigo Edenir Trabalhava diurno E estudava noturno Em cinco anos Cursei Contabilidade e Magistério Em fevereiro de 1985 a 1987 Cursei Filosofia em São Carlos De 1988 a 1991 Cursei Teologia na PUC Campinas Ordenado Padre A 27 de dezembro de 1991 No distrito de Tapinas Por D. Constantino Amistaldi Dia 27 agora De dezembro desse ano Farei jubileu de prata Exerci o meu ministério Por um ano em Itajubi Por cinco meses em Bitinga Por dois anos em Itápolis Com o cônigo Edenir Por oito anos Como parco do São Geraldo Por dois anos e meio No distrito de Nova América Município de Itápolis Por dois anos e meio No Vale do Sol E nove anos Completa este mês Aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida Com o amigo e irmão em Cristo E no ministério O padre Nelson da Silva Ramos Portanto Por todos os lugares Que trabalhei Aqui em Araquara Está maior parque De minha vida E ministério Já são Dezenove anos e meio Para ser Correto Eu digo Eu digo sempre Que escolhi a morada Do Sol Para viver Trabalhar E aqui E agora recebendo O título de cidadão Araraquarense Aqui quem sabe Morrer também Um dia Que é certeza Não Sou itapolitano De sangue E araraquarense De coração Mas o dia em que eu morrer Me sepulta em Itápolis No meu solo Portanto Agradeço ao excelentíssimo prefeito Aqui na presença Agradeço ao excelentíssimo prefeito Marcelo Barbieri Amigo E aqui representado Pelo secretário da cultura Geraldo Hilário da Silva Filho Muito bem representado Muito obrigado Ao presidente da câmara E amigo Autor do pedido Do título Conferido a mim hoje O excelentíssimo Elias Chediek Homem cristão E participante Ativo Da igreja Que sempre também Com muito amor Dedicado A esta cidade Agradeço ao amigo Irmão No ministério E na vida do dia a dia O padre Nelson Da Silva Ramos Que aqui me acolheu Com o coração Agradeço aos amigos Irmãos Do sacerdócio Aqui presente Padre Leonardo Lá Divino Espírito Santo De Itápolis Padre Romeu Antônio Parolês Tapuí Cônico Edenire Antônio Basaglia Rouvre Que me enviou Para o seminário E me acolheu Itápolis Que tanto me serviu Como um pai Espiritual E vocacional Exemplo Exemplo para a minha vida Presbiteral Eu sempre partilho Aqui do padre Denir Com o padre Nelson Vivo contando As histórias Os acontecimentos Diante de certos Diante de certos acontecimentos Eu digo Padre Nelson Padre Ner Disse isto Agradeço ao padre Sérgio Filho dessa Dessa cidade Araraquara Essa terra Dessa paróquia Que aqui se ordenou Ao padre O cônigo O cônigo Luiz Celso Bife Que também Foi um pouco Bastante pai Vocacional Espiritual E de formação Foi meu reitor No seminário Teologia Meu do padre Nelson Não? Ali Sempre presente Cobrando Exigindo Não? Amigo Conterrâneo O padre Beltrame Reitor Do seminário De filosofia Em São Carlos Magnífico Reitor Bom reitor Cuida bem Lá dos meninos Eu Boa formação Quando entrei Nos seminários Falaram assim Para mim Chegou o substituto Do Beltrame Você parece com ele Anda como ele O padre Oswaldo Gonçalves Pereira Não? Filho de Bitinga Que também No meu início De ir para o seminário Conversava muito Comigo lá Itapos Na casa paroquial Ele estava na teologia Eu pretendendo Na filosofia E eu pretendendo Entrar Ir para o seminário Lá na década De 80 Ao diácono Márcio Santos O nosso diácono Aqui da nossa paróquia Amigo Irmão Confidente Né? Partilhamos a vida Também E ao povo de Deus Meus amigos Irmãos Dessa paróquia Nossa hora Aparecida Do dia a dia Minha família Meus irmãos Vocês sabem disso A todos os convidados A todos os convidados Vocês sabem que eu amo A vocês De coração Sabe que eu estou falando De você Agradeço aos amigos De coração Aqui presentes Nesta noite Tão importante Especial para mim E para vocês Vocês sabem Vocês sabem disso Ser criado E abençoado A tudo Que contribui Pela salvação Do ser humano Por isso Cremos em ti A todos os convidados A todos os convidados A todos os convidados Me desce amor Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Cada vez que me escutou Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direito Eu creio em ti Eu creio em ti Eu convido agora a todos ficarem de pé E vamos juntos agradecer a Deus Já que nós somos cristãos Estamos dentro da igreja Agradecer a Deus por tudo em minha vida E na vida de vocês também Rezar a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Agradecemos também a Virgem Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe E nós estamos em sua casa Casa de Mãe Casa de Irmãos Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu convido aos padres Estender a mão comigo E dar a bênção de Deus Recebermos a bênção de Deus Darmos a bênção juntos O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Agora é com eles na mesa Muito obrigado Para o encerramento desta sessão solene da Câmara Municipal de Araraquara Com a palavra o presidente do legislativo, o vereador Elia Chediek Noite maravilhosa Encerrando com oração Nós, todos nós, pode sentar Nós estamos percebendo Já há um bom tempo O quanto que o mundo está regredindo A gente vê as pessoas cada vez rezando menos E a violência cada vez aumentando mais As drogas, a incoerência, o desrespeito A falta de humanidade das pessoas O egoísmo Tudo é o eu, o eu, o eu, o eu, o eu, o eu Graças a Deus Graças a Deus E eu tenho na minha fila Inúmeros padres, bispos Porque tem que ser pessoas de destaque Da nossa sociedade A gente procura destacar Aquilo que Jesus pediu para nós Para cada um de nós Sair e evangelizar Levar a palavra dele Em todos os cantos Em todos os rincões E quando eu presto A Câmara Municipal Presto uma homenagem dessa Para um padre É exatamente para destacar A bondade O amor A dedicação Porque o padre Ele vem Despido de tudo Quando ele fala assim Ele Larga tudo Larga a família Larga bens E se dedica exclusivamente A levar a palavra de Deus Para aqueles que precisam Para aqueles necessitados Não só do pão material Mas principalmente do pão espiritual Que é o verdadeiro alimento Então Eu quero encerrar Agradecendo mais uma vez Padre Nicolau Por ter aceitado Esse título de cidadão Teve alguns padres Que ficaram até reticentes Não Eu não mereço Eu não quero Mas eu falo sempre assim Não é para o senhor O eu seu É para o nosso senhor Representado aqui Por vocês Por vocês padres Então É esse destaque Que nós queremos dar Que o mundo Só vai se transformar Quando também nós Todos E a gente culpa muito os padres Ah, o padre não é isso O padre não é aquilo Mas nós temos que Culpar nós mesmos Por não levarmos a palavra Por não assumirmos Como cristãos Ah, não é comigo Aí vem um caído Vem outro lá O outro passa por cima Ah, deixa para lá O Brasil está de ponta cabeça Ah, isso não é comigo Deixa acontecer Essa omissão nossa Infelizmente Isso na política O Papa Quem acompanha o pronunciamento Do Papa Ele falou Que o político O verdadeiro político Na concepção da palavra Deveria ser Aquele que veio Para servir A coletividade Da mesma forma Que um padre Espiritualmente O político Deveria ser Aquele que Deixa até a família Minha família está aqui Minha esposa Minha filha Sabe o quanto Que a gente Larga a família mesmo Para correr 24 horas Atrás dos problemas Da cidade Tentar resolver É aquele passarinho Que pega uma gotinha D'água E quer apagar o incêndio Jogando aquela gotinha A gente sabe Que não consegue Mas cada um Fazendo a sua parte A gente com certeza Modifica muito O mundo Então Mais uma vez Eu quero agradecer A todos os padres Padre Nelson Por ter cedido A paróquia A igreja Nossa Senhora Aparecida Padre Nicolau Por ter aceitado Agradecer O G Que veio aqui Em nome do prefeito Marcelo Barbieri A todos vocês Aqui presentes E sobre a proteção De Deus Declaro encerrada Esta sessão solene Da Câmara Municipal De Araraquara Que otorga O título De cidadão Araraquarense Ao padre Nicolau Sanitar Neto Obrigado Boa noite Que Deus abençoe Aplausos 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 Obrigado.